Será que os brasileiros gostam dos africanos? Então, hoje é o dia do aniversário da independência da República Democrática do Congo. Então, nós preparamos um hino que foi cantado em 1960, no dia que a República conseguiu a independência. Então, vamos festejar junto com vocês o dia de aniversário da independência da República Democrática do Congo. Yes! Música 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 Música